Mais de 2 bilhões e meio de reais já foram liberados para produtores rurais desde 2004, pelo seguro da agricultura familiar. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo mais detalhes. Ana Gabriela, boa noite. Quem pode receber esses recursos, Ana? Boa noite, Luciana. Tem direito a receber essa indenização aqueles agricultores familiares que sofrerem perdas de mais de 30% nas lavouras, por causa de problemas como inundações e estiagem, por exemplo. Quem conversa com a gente agora sobre o assunto é João Luiz Guaranin, que é diretor de financiamento e proteção da produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, diretor. Bom, quantos agricultores familiares já foram beneficiados, especialmente nesse ano, no Rio Grande do Sul, por exemplo, que teve uma das maiores secas da história? Nós temos este ano cerca de 100 mil agricultores que serão beneficiados com o programa de seguro. No Rio Grande do Sul, especificamente, nós vamos ultrapassar o número de 60 mil. A maior perda realmente se concentrou no sul e em função de uma seca extraordinária. E como o agricultor pode ter acesso a esse seguro? Ele é compulsório? Como é que funciona? O seguro da agricultura familiar é de uma facilidade muito grande para o agricultor. Toda vez que ele contrata um financiamento de custeio agrícola, para qualquer atividade agrícola que ele desenvolva, automaticamente ele já está aderindo ao seguro. A alíquota é muito pequena, ele só paga 2% para ter até 100% do valor do financiamento coberto e até R$ 7 mil da receita líquida esperada como indenização. E qual o balanço do Ministério sobre os recursos já liberados até agora para a recuperação desses agricultores? Nós temos uma velocidade muito grande esse ano de indenização. Do total de indenizações que nós estimamos ultrapassar R$ 650 milhões nesta safra, nós já indenizamos R$ 460 milhões, quer dizer, estamos em uma velocidade muito grande. Isso permite que os agricultores sejam estimulados a plantar uma safra que promete muito boa e, em consequência, recuperar os prejuízos da safra passada. Então, as projeções para a safra 2012 e 2013 são melhores que a passada? Com certeza, nós teremos uma safra muito boa, o clima promete ser muito bom e os preços dos produtos agrícolas, especialmente das commodities, dos grãos, milho, soja e aí pode-se incluir o arroz e o feijão também, estão em um nível, em um patamar muito elevado. Então, todos os agricultores familiares estão sendo convidados a buscar o seu financiamento do Pronaf nos bancos e, com isso, ter o seguro e seguramente colher uma boa safra. Obrigada pela participação ao vivo. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Ana Gabriela. Obrigada, Ana Gabriela.